Olá, eu sou o professor Fernando Júnior, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um Todos em Casa pela Educação, uma iniciativa do governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Educação em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas estão sendo produzidas pelo Centro de Mídia do Estado, o Sistema Educacional Interativo. O SEI leva a educação de qualidade do ensino regular mediada por tecnologia para atender centenas de alunos do interior do Estado. Essas aulas estão sendo transmitidas para 108 municípios do Pará pela TV Cultura. Mas se você quiser, você pode assistir direto pelo portal Cultura, www.portalcultura.com.br. Se preferir, assista pelo YouTube, pela página do Facebook ou até mesmo direto do seu celular. Basta que para isso você baixe o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Vamos à nossa primeira aula do dia. O objetivo específico é lembrar o conceito de mapa e os principais tipos de projeções cartográficas. Um mapa nada mais é do que uma representação. Então você pode pegar uma realidade e você pode representá-la em um mapa. Estou na cidade de Belém do Pará, em um dos principais cartões postais da nossa cidade, que é o Mercado do Veropeso. Você pode pegar um mapa da cidade de Belém e você facilmente pode localizar onde está esse principal cartão postal da nossa cidade. E ao identificar o lugar em que ele está, você facilmente poderá se dirigir para lá. Assim como também você pode mapear um trajeto ou um caminho que você pode seguir até esse cartão postal. Então isso que é um mapa. Muitos de vocês já tiveram contatos diversos com diferentes tipos de mapas. Lá nas primeiras séries, era muito comum o professor dar um mapa para você pintar e você escolhia aleatoriamente as cores. Naquele primeiro momento, o professor estava treinando apenas a sua coordenação motora. Então a partir de hoje, nós vamos entender como se produz um mapa, como devemos fazer a leitura deste mapa e você vai ver que, como eu te disse anteriormente, o mapa é apenas uma representação de uma determinada realidade. Então se ele representa, você vai ter que ver como é que se faz essa proporção entre o que é real e o que é representado. Então te liga na aula de hoje para você não perder e aprender a fazer a interpretação de um mapa, até mesmo porque tem uma habilidade específica do Enem que pede para você interpretar representações gráficas e cartográficas na hora de resolver determinados itens. Então boa aula! Bom, como eu havia dito há pouco, nós temos que entender o que é um mapa. Ou melhor, como interpretar um mapa. É muito comum você pegar mapas e muitas vezes as pessoas não sabem interpretá-lo. Como eu te disse, o mapa vai representar uma dada realidade. Hoje na geografia nós trabalhamos com a chamada cartografia social. E o que é essa cartografia social? É a própria comunidade produzir um mapa do lugar em que vive. Ou seja, para você se espacializar na sua comunidade, para você saber efetivamente como se organizar no seu lugar, é interessante você produzir um mapa e essa produção se dá através da cartografia social, que a gente vai tocar mais à frente. Então nesse primeiro momento nós vamos ficar com uma parte conceitual e depois a gente pode ir para uma parte mais prática. Então vem comigo aqui no quadro para você entender melhor. Olha só, como eu te disse há pouco, o mapa é a representação espacial do mundo real, tá bom? Então você vai representar o mundo real a partir de regras matemáticas. Aí por que regras matemáticas? Porque você vai ter que fazer uma proporção entre o que é real e o que é representado. Ou seja, você vai pegar o tamanho de uma determinada área na realidade e vai fazer uma proporção para a área representada. Bom, então geralmente você vai ter o quê? O mapa é uma representação plana. Por que geralmente? Porque hoje você já pode ter um mapa em três dimensões. Então se você pode ter um mapa em três dimensões, automaticamente ele deixa de ser exclusivamente uma representação plana. Bom, preste atenção nessa informação. Geralmente o mapa é feito em escala pequena. Geralmente o mapa é feito em escala pequena, porque depois eu vou te mostrar o significado de escala pequena para tu compreender isso melhor. Bom, lá na introdução da nossa aula, eu te disse que estava no mercado do vero peso, né? E o mercado do vero peso fica na cidade de Belém, como você consegue observar na figura ao lado. Então observe que eu tenho todo o mapa do estado do Pará e dentro do estado do Pará eu vou ter a cidade de Belém. E dentro da cidade de Belém eu estava no principal cartão postal, que é o mercado do vero peso. Então aqui eu tenho uma representação do estado do Pará, uma representação plana, como eu te disse, do estado do Pará. Nós tiramos essa imagem aqui do Google Earth, né? Que pode me mostrar também essa imagem em três dimensões. Bom, então, antes de avançarmos, o que eu quero que tu tenha compreendido nesse primeiro momento? Primeiro, que o mapa é a representação de uma realidade. Você faz uma proporção matemática entre o real e o representado. Não te esquece que eu disse que o mapa geralmente é feito em escala pequena. O mapa pode ser uma representação plana ou pode ser em três dimensões. Se for um mapa virtual, como do Earth, do próprio Maps, que são aplicativos que você consegue visualizar no teu celular, automaticamente você pode ver essa realidade em três dimensões. Mas se eu pegar apenas a representação plana, automaticamente o que eu vou ter? Eu vou ter apenas duas dimensões, comprimento e largura. Volta comigo aqui novamente. Eu já te disse essas informações. Bom, o mapa é composto basicamente por três partes, tá bom? A primeira parte é chamada de título, tá bom? Essa primeira parte é chamada de título. Então, quando se fala do título, você vai observar no mapa. Se esse mapa tem um título, automaticamente todas as informações que você vai obter a partir dele são pertinentes a esse título. Por exemplo, esse mapa aqui tem como título População Urbana. Então, quando eu olho para o mapa, eu vou obter informações acerca da população urbana no território brasileiro. observa que há uma gradação de cores, você tem a cor mais fraca para a área que tem a menor densidade de população vivendo nas cidades. Veja que aqui você tem 70% ou menos, ou seja, na cor mais clara, por exemplo, o estado do Pará, o Maranhão, o Acre. Você tem a cor mais escura, que demonstra mais de 90% da população vivendo nas cidades. Só lembrando que, quando se fala de população urbana, é a população que vive nas cidades. E população rural é a que vive no campo. Então, observa que aqui nós estamos mostrando a realidade da população urbana. Se tu observares aqui, tu tens o quê? A cor mais clara, que mostra a menor quantidade de pessoas vivendo nas cidades. E a cor mais escura, o maior percentual de pessoas vivendo nas cidades. Bom, então já sabe que a primeira parte é o título. A segunda parte é chamada de legenda. E aqui você observa a legenda nesse mapa. A legenda, ela traz um conjunto de informações que precisam ou que explicam algo que está presente no mapa. Então, a legenda pode ser um conjunto de cores, pode ser símbolos, pode ser ícones e etc. E o terceiro elemento é chamado de escala. Então, todo mapa também vai ter uma escala. Eu vou já te mostrar daqui a pouco o que é a escala ou o que é a legenda, para a gente compreender melhor. Então, para início de conversa, volta para mim. O que eu te disse? O mapa, inicialmente, é formado por três partes. O título, a legenda e a escala. O título é onde você começa a interpretação. Nem todo mapa tem legenda. Se, de repente, o cartógrafo consegue mostrar todas as informações no mapa, não há a necessidade de se produzir uma legenda. A legenda, ela já vai trazer uma explicação para os elementos que estão presentes no mapa. Se tu lembrares das cores que eu te dei agora, no mapa, se você não tivesse a legenda, automaticamente você não saberia o significado de cada uma dessas cores. Então, tranquilo, a primeira parte que você deve observar no mapa é o seu título. Partindo do título é que eu vou obter as demais informações. Volta comigo aqui para o quadro, novamente. Olha só. Então, depois disso daí, nós temos a legenda, como eu te falei. A legenda, ela já vai explicar o significado de símbolos e ícones que estão presentes no mapa. Então, preste atenção aqui na definição. Legenda é uma lista explicativa das convenções gráficas adotadas na representação dos fenômenos representados no mapa. Então, quando você olha para uma legenda, por exemplo, se eu encontro esse símbolo aqui, eu sei que eu estou diante de uma rodovia federal. Quando eu já olho para esse outro símbolo aqui, eu já percebo que estou diante de uma rodovia estadual. Então, aqui você tem alguns símbolos que representam a questão rodoviária. Então, se você quiser um mapa rodoviário, você vai se deparar com esses símbolos que estão presentes em um mapa. Observa que bem aqui eu tenho uma via em pavimentação, ou seja, uma via que está sofrendo o processo de asfaltamento. Aqui eu tenho uma via pavimentada e etc. E aqui nós temos alguns símbolos. Observa que cada um símbolo desse aqui vai ter um significado. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa bolinha aqui, ela vai te mostrar que nós temos uma cidade ou um município que tem uma população acima de 100 mil habitantes. A menor, até 90 mil. Essas duas outras já mostram um distrito a maiorzinha e a outra um povoado. Então, toda vez que você pegar um mapa que tiver um símbolo, ou tiver cores, ou tiver ícones, com certeza a explicação dessas cores, desses ícones ou desses símbolos vão estar presentes na legenda. Porque a legenda é que vai ter essa função. Ou seja, ela vai te explicar todos esses elementos que estão presentes no mapa, mas se você não tiver a legenda, facilmente você não terá uma compreensão do mapa. Tranquilo? Então, não te esquece. A legenda, ela serve para explicar a presença, perdão, explicar o significado dos símbolos, das linhas, das cores que estão presentes no mapa. Então, a primeira parte que nós vimos foi a legenda. Ah, e o título? A gente não precisa definir, que eu te disse que é onde você começa a interpretação do mapa. Então, eu parto para o título e depois do título é que eu vou obter as informações que nele estão presentes. Beleza? Vamos continuar. Depois, nós temos a chamada escala. E olha o que eu vou te dizer. Todo mapa, obrigatoriamente, precisa ter uma escala. E não te esqueça a informação que eu te dei lá atrás. Os mapas são feitos em escalas pequenas. Tranquilo? Então, todo mapa precisa ter uma escala. Ah, mas por que todo mapa precisa ter uma escala? Acompanha comigo aqui a definição. Olha só. O que é a escala? É a relação entre uma distância representada, que eu vou chamar de Dzinho, e uma distância real, que eu vou chamar de Dzão. Então, olha só. Vou ler novamente, depois eu vou te explicar de uma outra forma para ficar mais simples para você. O que é a escala? É a relação entre uma distância representada, que eu chamo de Dzinho, e uma distância real, que eu chamo de Dzão. Ou, em outras palavras, a escala é a distância entre o representado e o real. Ou, eu poderia te dizer também que a escala é uma proporção entre o real e o representado. Para ficar mais claro, a escala é a proporção entre o real e o representado. Eu estou aqui com uma caneta. Essa caneta tem um tamanho real, mas eu posso representá-la. Se eu quiser representá-la, obrigatoriamente eu preciso fazer uma escala. E por que eu preciso fazer uma escala? Para eu ter uma proporção entre o que é real e o que será representado. Quando eu faço essa proporção, automaticamente eu estou diante de uma escala. Então, não te esquece. Escala é a proporção entre o real e o representado. Por exemplo, se tu olhares para a tua sala de aula, tu vai perceber que a tua sala de aula é medida em metros. Digamos que a tua sala tem 4 por 5 metros quadrados. Então, não tem como você representar o seu tamanho real em uma folha de papel. Visto que a folha de papel é medida em centímetros. Mas tem como você representar a sua sala de aula. Como é que você vai representar? Você vai fazer uma proporção entre o tamanho real e o tamanho representado. E essa proporção se dará através da escala. Então, quando você produz a escala, tu mostra o real e o representado. Tranquilo? Volta comigo aqui para o quadro. Bom, para você fazer uso da escala, nós fazemos uso de uma fórmula. Que é esta fórmula aqui. Observe que a letra E significa escala. Esse Dzinho aqui, eu te falei que significa a distância representada. O Dzinho aqui já vai significar o quê? A distância real. Lembra que eu te disse a escala é o quê? Uma proporção entre o representado e o real. Ou é uma proporção entre a distância real e a distância representada. Então, anota aí. A fórmula da escala é E é igual ao Dzinho, que significa a distância representada, sobre o Dzão, que significa a distância real. Beleza? Vamos continuar. Sabendo a fórmula, eu tenho que identificar os tipos de escalas que você pode encontrar em um mapa. E quando se fala dos tipos de escala, nós vamos ter dois tipos de escalas. Primeiro, a chamada escala numérica. E a escala numérica é dada por uma fração. Como? Observa que aqui eu tenho um, aí tenho os dois pontos, e bem aqui eu já tenho a barra. Como é que eu leio isso daqui? Eu leio da seguinte forma. Esses dois pontos aqui é como se eu substituísse pela palavra para. Então, como é que eu vou fazer a leitura dessa escala? Bem aqui, olha. Eu vou até colocar aqui em vermelho para destacar para vocês. Como é que eu faço a leitura dessa escala? Eu leio da seguinte forma. Um para dez mil. Lembra do que eu te disse? É como se eu substituísse esses dois pontos aqui pela palavra para. Então, se tu pegares aqui, por exemplo... Deixa eu só trocar aqui a cor rapidinho para ficar mais claro para vocês. Se eu pegar, por exemplo, isso bem aqui. Eu tenho o um, tenho os dois pontos, e bem aqui eu tenho um valor. Como é que eu leio isso daqui? Um para cinquenta. Isso quer dizer que aquela realidade foi reduzida cinquenta vezes. Por isso que aqui vai ficar o quê? Um para cinquenta. Está entendido? Então, toda vez que você se deparar com uma escala que tenha esse formato, ou que tenha este formato, você vai ler da mesma forma. Um para cinquenta. Tranquilo? Uma outra coisa. Quando você identifica uma escala com este formato, você está diante de uma escala numérica. Ou seja, você só tem números, tá bom? Um para cinquenta, você está diante da escala numérica. O segundo tipo já é chamado de escala gráfica, que eu leio também da mesma forma. Mas a escala gráfica é a relação é dada por uma reta gradual, na qual indicamos a relação entre um segmento desta reta e sua distância horizontal no terreno. Por exemplo, aqui você vai ter o quê? O exemplo dos dois tipos de escala. Esse bem aqui, que eu vou chamar de dois, é a escala gráfica. E bem aqui, eu tenho o número um, que é a escala numérica. Como é que tu lê isso daqui? Bora, leiam aí para mim. Um para dez, e aqui eu vou ler como um para oitenta. Ou seja, aquela realidade foi reduzida oitenta vezes, e essa realidade foi reduzida dez vezes. E bem aqui, eu estou diante da escala gráfica. Observe que aqui eu tenho uma gradação de uma régua, e o valor da escala está sempre no primeiro centímetro. Ah, como é que eu leio essa escala? Igual como eu li o exemplo anterior. Um para cinquenta, porque isso daqui significa que você está diante de um centímetro. Então, um para cinquenta. Se você tiver isso bem aqui, olha, zero, e bem aqui eu tenho cem. Qual é o valor dessa escala? Um para cinquenta. Ah, mas eu estou vendo cem. Lembra que eu te disse que o valor está sempre no primeiro centímetro. Então, aqui pode não aparecer o primeiro centímetro, mas tu sabes que aqui o cem, você está diante do segundo centímetro. Por isso que eu vou ler um para cinquenta, que é o valor da escala. Volta aqui comigo novamente. Te liga, criança. Não te esquece, nós temos dois tipos de escalas. O primeiro é uma escala numérica. Eu tenho o um, tenho os dois pontos, eu tenho a barra, que vai te mostrar um formato de fração. E eu leio da seguinte forma. Um para o valor que está depois dos dois pontos, ou depois da barra. O segundo tipo de escala é chamado escala gráfica. E a escala gráfica, ela já vai ter o quê? Uma gradação em régua, e o valor da escala sempre está no primeiro centímetro. Tranquilo? Beleza? Vamos lá para cá novamente. Bom, sabendo disso daqui, eu tenho que distinguir a escala, ou eu tenho que fazer uma distinção. Lembra do que eu te disse lá no início, que os mapas geralmente são feitos em escalas pequenas. Bom, agora eu tenho que entender o que é uma escala grande e o que é uma escala pequena. Eu vou começar aqui com a escala grande. O que é uma escala grande? É uma escala em que a realidade foi reduzida a poucas vezes. Preste atenção. Uma escala grande é uma escala que mostra uma realidade que foi reduzida a poucas vezes. Se a realidade foi reduzida a poucas vezes, tu vai perceber uma riqueza de detalhes naquele objeto que você quer obter informações, visto que aquela realidade foi reduzida a poucas vezes. Então, geralmente, geralmente, quando você tem um objeto representado, e quando você pega um denominador pequeno, aquela realidade foi reduzida a poucas vezes. E se a realidade foi reduzida a poucas vezes, automaticamente você vai ter o quê? Uma riqueza em detalhes. Tranquilo? Vou repetir para ficar bem claro para vocês. Escala grande. A realidade foi reduzida a poucas vezes. E ela é rica em detalhes. Por outro lado, a escala pequena, a realidade já foi reduzida muitas vezes. Lembra do que eu te disse do mapa? O mapa geralmente é feito em escala pequena. E por que o mapa é feito em escala pequena? Porque o mapa, ele representa uma realidade que tem uma grande extensão de área, e automaticamente, para você representá-la, você teve que reduzir muitas vezes. Então, se tu pegares um mapa de 1 para 1 milhão e 600 mil, tu vai perceber que aquela realidade é representada, na realidade, representa uma grande área. Então, para ficar claro, uma escala pequena, a realidade foi reduzida muitas vezes. Com isso, ela vai ser o quê? Pobre em detalhes. Para ficar claro para vocês, volta aqui novamente para mim. Então, olha só. Eu quero fazer a distinção entre uma escala grande e uma escala pequena. Lembre-se, uma escala grande, a realidade foi reduzida poucas vezes. Logo, ela vai ser o quê? Rica em detalhes. Se tu observares essa caneta aqui, essa caneta, ela tem um tamanho real. Digamos que o seu tamanho real aqui tenha 10 centímetros. Se eu quiser fazer uma representação dessa caneta, eu vou fazer uma escala, e de repente, eu reduzi aqui de 1 para 3. 1 para 3. Então, se eu pegar essa caneta aqui, eu vou ter ela em 3 partes. Quando eu pego ela em 3 partes, eu ainda consigo ver os detalhes que estão presentes nessa caneta. Então, eu vou dizer que 1 para 3, eu estou diante de uma escala grande, porque eu reduzi poucas vezes essa realidade. Agora, se eu pegar essa mesma caneta e reduzir de 1 para 100, eu vou perceber que essa escala será o quê? Uma escala pequena. Por que uma escala pequena? Porque eu reduzi essa realidade muitas vezes. Deu para entender? Então, não te esquece que uma escala grande, a realidade foi reduzida poucas vezes. Ela é rica em detalhes. Já uma escala pequena, que são as escalas em que os mapas são produzidos, ela vai reduzir uma realidade muitas vezes. Com isso, você vai perceber que a escala tem que ser pequena. Por exemplo, se você observar uma maquete, uma maquete geralmente é feita em uma escala grande, porque você precisa perceber detalhes da área de serviço daquele prédio, da sacada. Ou seja, você precisa ver os detalhes mínimos naquela maquete para você idealizar como aquela construção ficará após pronta. Então, se o cara produz em uma escala pequena, você não vai conseguir perceber detalhes, você não vai conseguir ver uma riqueza de informações. Isso vai acabar deixando frustrado o eventual comprador daquele produto que está representado em uma maquete. Agora, se você pegar um mapa do estado do Pará, ele é feito em uma escala pequena, porque você tem uma vastidão no território paraense. Então, isso daí faz com que você tenha que representá-lo em um plano, geralmente em uma folha de papel. Então, automaticamente, você precisa ter uma escala pequena. E aí, pessoal, vocês gostaram da aula? Deixa eu te falar um negócio interessante. Para que você possa aprender melhor, é sempre interessante que você faça exercícios daquilo que você está estudando. E pensando nisso, a Secretaria do Estado de Educação disponibilizou lá no seu site, www.seduq.pa.gov.br, lá na aba Para Casa, vários exercícios para você fazer online. Quero te dizer também, se você quiser rever essa ou outras aulas, basta que você entre no Portal Cultura, www.portalcultura.com.br, ou assista a aula pelo YouTube, pela página do Facebook, ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular, Cultura, Rede de Comunicação. Eu quero te lembrar que as nossas aulas têm um caráter de reforço escolar. Elas não serão computadas como conteúdos do seu currículo escolar. Porque nós sabemos que existem vários alunos que têm dificuldade em acessar essas aulas. Quero te dizer também que as nossas aulas não possuem nivelamento, ou seja, você é aluno de ensino fundamental, você é aluno de ensino médio, e você que vai fazer a prova do Enem pode assistir todas essas aulas. Quero falar com você que vai fazer a prova do Enem. Você sabia que mais de 70% daquilo que é cobrado na prova do Enem são conteúdos do ensino fundamental? Ou seja, assiste todas essas aulas para que você fique cada vez melhor, cada vez mais preparado para realizar esta prova do Enem. Nós vamos para o rápido intervalo e já já a gente volta. Enem.